Estou feliz de novo, que tem que contar as pequenas histórias da Lulu, né Lulu? Sim! E nós vamos agora, ó, prestar muita atenção, eu vou destacar a Lulu, vamos lá, ó, só vai aparecer a Lulu agora, vocês vão ficar todos com o microfone desligados e só podem falar quando ela acabar a história, peraí, vamos desligar os microfones, pode desligar a câmera também, não tem problema não, bugou por aqui, bugou tudo, peraí, Pedro dos Anjos, vamos ouvir a história, deixa eu ver quem não ligou, quem não desligou, Ah, muito bem, Luísa, preparada, Luísa? Sim! Ah, eu já estou aqui, ó, emocionada, pode ir Encontrado, o urso encontrou um coelho na floresta, ele viu que era velho, mas bem cuidado, ele fez vários papéis com a palavra encontrado, ele fez vários papéis citar em todos os lugares, ele fez por aqui, ele fez vários papéis citar em todos os lugares do fogão, ele fez várias cada ізante acordamento do secundário? E olha só, o que é que é bom, eu sou eu tô aqui para ób falou, filho já está na hora de jantar. Ele ficou olhando para a noite do céu. Antes de dormir ele ficou pensando. De dia ele brincou com um coelho de balanço, de esconde-esconde e de pegar flores. Ele fez um piquenique delicioso. Andou de bicicleta, mas... Ei, pare! E ele abraçou o coelho. E ele chorou porque encontrou o dano verdadeiro. E ele falou, ei! Espere! E ele deu o coelho para o urso. E disse, pessoas especiais, os brinquedos especiais foram feitos para pessoas especiais. E ele dormiu pensando no coelho. E fim! Ah, gente! Que coisa mais linda! Espera aí, eu estou chorando. Eu me ensino, mas eu me ensinei a sua história. É, eu me ensino. E aí, eu me ensino. E aí, eu me ensino. Obrigado.